Essa LG com a viatura de comando está em abordagem pela comunidade do Paraisópolis. Quero 3 kits de reparo avançado. Beleza. Pode colocar no porta-mala aí. Coloca 2 no porta-mala e passa 1. Nossa, oh Deus. Vigi Maria. Oita, a daifood já não ganha nem. É homem bom com esse maloquei, que isso? Aí, pronto. Quanto ficou o mecânico? 7500. O coronado, o comando, tem um celular aí que eu estou sem. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Puxa, unidade. Quanto que deu? 7500. 4365. Valeu, gente. Valeu, chefe. Como que eu não tenho celular? Se ontem eu estava com um... Olha, comprar um, lhe devolvo o dinheiro. É bacana a moto aí. Tá chorando ali agora a moto. Coitado. Aifood já não ganha bem. Ainda explodiu a moto do cara, pô. Cara, o cara entra, o bagulho. Entenda mais que não pode pegar fogo. E ele pegar fogo. Olha. Caralho. A registradora está melhor. Estão roubando nessa Avenida de Cate registradora. É que eles ali da frente, é? É. Mas ali cai. Vou te fazer um de novo. Tem que esperar fazer ver se vai mais um. Tem a viatura da Prima lá no MEC. Pelo menos duas barcas bem no MEC. Não desceu ninguém. Aí, acelera agora. Acelera, acelera a moto na calçada. É um carro, é o carro lá. Vou pegar o que está lá dentro. Não, não. Tenta não. Tenta não. Tenta não. Bacana. Oh, oh, oh. Não. Para, tio. Para. Para, tio. Perdeu, bacana. A casa caiu. Boa. Já era, filho. Vem cá. Está dando trabalho para eles por quê, fião? Não. Jeco. Jeco, o indivíduo está na mão aí. O veículo preto se evadiu do local aí. Positivo. Ai. Olha, a coluna chega até a estralar num pulo desse. Qual o cara que ele fez? Ah, ele está ficando velho. Lembra que carro que era, Lopes? Lembro não. Senhores, esse aí é o ladrão do caixa? Era, era. Tinha um veículo aqui na calçada, o veículo se evadiu. Ele ficou, deixou ele sozinho. Um chave de fenda e... Sem maiores informes aí, positivo. É, o modelo sedã preto aí, positivo. Positivo. Bingo e equipe? Positivo. Parceiro, deixou, abandonou você, pô? Não, eu estava lá na garagem, aí ele falou, não, que não sei o que, vamos roubar, que não sei o que, mano. Ainda eu pensei ainda de não ir, só que aí eu, molecão, pô. Aí ele falou, aí tu foi. Eu fui. Pode perguntar. Aí deu isso. Tá de boa. Você já foi preso, bacana? Nunca, não. Vira de frente aqui, pô. Sabe aquela rodovia que tem... Nunca foi preso? Nunca. Ele não te deu uma arma, nada, não? Não, não. Abre seu GPS aí pro senhor, velho. Que carro que era aqui lá? Lá tem um M amarelo. Não me lembro, mano. Não sei o nome, mas era... Carro preto, rapidão. Finalmente. Não sei o nome dele. Você conhece esse cara de algum lugar? Não, do nada. Eu cheguei lá aí. Não, sem novidade. Lá no... Se eu pegar na rodovia... Beleza. Se ali a casa caiu, vamos te conduzir pro DP, beleza? Amarelo. É lá que é o emprego. Pode abrir amarelo. É. Tu tem que comprar uma picareta antes, tá? É só picareta, tá? Só picareta. Picareta e martelo. Martelo. Martelo também? Tem que ter um martelo. Você jogou alguma coisa ali dentro da loja? Eu consegui pegar o minério. Não. Nada? Não, não. Você chega lá com essa ferramenta. Então confere lá, Lopes, lá dentro. E começa a bater. Vou my hand. Go away, go away, g citoy mandela. Pera, tipo um carro desse aí. Lá eu já tô no pemelo. É, tipo esse carro aí. É tipo ficar aí Eu acho que é ele, o barulho é igualzinho Então, ele é preto ainda Roupi, roupi Roupi Uma pergunta, que carro ali Que é... Como é que eu posso dizer Que é... Que é pulseira Eles são permanentes? Ou eles são dias? Não faço nem ideia, bacana Só lá no e-mail da cidade Pode crer, pode crer Valeu, valeu Retardado Aí é burro, hein, bacana Gecoi, pra informe de rede Viatura de comando, vai deslocar o DP Presentação de ocorrência, postiu? Postiu, Gecoi Pode ir no Geoflex Não entendo Foi nessa casa aí, Lopes Da esquerda, sou eu agora Ah, eu vi Como é que é bacana Comandante Túlio Conhece? Conheço Molecão É, foi moleque mesmo, pô Depende Você tem nenhum número de telefone desse maluco, não? Não Não, não conhecia ele, não Eu tava na garagem Tava com a minha moto Aí ele chegou Caralho, do nada assim Tu foi Tu foi muito ingênuo, pô E ele falou o que? Se eu roubo lá E eu vou te dar uma carona Ou vocês iam dividir a parada? Não, nós iam dividir Ele falou Não, não sei o que Mas eu dou roubo ali Aí eu fui Em choque Aí já foi Opa, tudo bom, Charlie? Encoce na parede ali pra mim, filho Problema Só se eu registrar o BOPM Vocês podem seguir, tá? Poxiu Não precisa ficar muito tempo aqui, não Beleza? Poxiu, poxiu Tá feito lá É, a equipe tava no Patrulhamento pela região Do Santa Cecília Quando Acionou pra gente aí Na rede O roubo de caixa Registradora É, a equipe foi encostando Já tinha dado o primeiro Deu o segundo No terceiro A gente tava bem próximo A gente acelerou Chegou rápido no local Tinha um indivíduo Do lado de fora Num veículo preto No qual se evadiu E esse indivíduo aí Tava dentro No interior da loja E foi abordado No interior da loja Aí com ele Foi encontrado O ilícito aí Do dinheiro Informou que o cara Chamou ele pra Efetuar o roubo Ele Simplesmente foi Tranquilo Cês tão fugindo aí Eu passei pro senhor Aí já Ah, fechou Tranquilo Subiu lá, Lopes Sim, senhor Vocês podem seguir Pessoal Depois me deixaram Vocês podem seguir O trabalho de vocês Fechou, valeu, hein Bom trabalho Bom serviço aí Se consertem, bacana Falou Uma vez que eu passo lá Me larga Olha aqui também Olha aqui também Vamos ali, vamos ali Vamos ali, Léo Olha aqui também Vamos ali, vamos ali Vamos ali, Léo Liga tudo E aí, bacana Tá vendo nós não, pô? Vai se dar a moto pra nós Tá de boa, tio? Tranquilo, tranquilo Tranquilo? Tranquilo Tranquilo Tá nele, tá bom Tá sim, tá aqui Passa pra mim aqui Passa aí Slg com a viatura de comando Tem abordagem pela Comunidade do Paraisópolis Já foi preso, bacana Já Já fui sim Caiu no que já? É, eu acho que foi Um, cinco, cinco Um, cinco, sete Uns três Tráfico Forte legal De arma branca Tem bastante coisa Tá tudo pago, isso aí? Tá sim, senhor Já paguei Esse seu furto aí Tinha sido de quê? Tinha sido de um carro Um carro Isso E essa moto aqui Ela tá no seu nome? Tá no meu nome, sim, senhor Tinha sido de uma viatura de A2 Tinha sido de um apoio Esses carimbos, senhor Mostra o braço aí Foi feito lá dentro? Calma aí Foi feito aqui fora, aqui mesmo, senhor Porque é que eu tiro a... Tira a camisa aí Camisa Você é faccionado? Não, não, senhor Já foi? Não, nunca fui, não Só fui do pós mesmo Essa situação então Tá tranquila, né? Ô, tá suado Tá tranquilo Vamos checar ali, beleza? Ô, beleza Vai ver ele ficar na moto Pra nós também, ô Lopes? Eu vou destrancar aí, ó Você mora aqui nessa comunidade? Moro sim Ó, num barraquinho ali pra cima Roupa, comando Roupa É, tá nego Pode ligar o documento ali, Lopes Pode colocar sua camisa aí Ô, fechou Vai lá, John Tá liberado aí Olha aqui, ô, policial Só chega aqui de cantinho Que você só vai me perguntar um negócio pra você Rapidinho Fala aí Você é o Túlio? Isso Caramba, que da hora, mano Conhece o trampo? Eu não tô te ouvindo Conhece o trampo? Conhece o trampo? Nossa, você é louco Desde quando eu era criança Pô, aí sim, pô Desde quando eu era criança De verdade, mesmo Boa, tamo junto Oi? Tamo junto, tamo junto Tamo junto, hein Nossa, é louco Vim pra cá só pra ver Tão te trombar, velho Aí, tá trombando, então Ó, tamo junto, hein Nossa, da hora, hein Tamo junto, velho Valeu, vai lá, filho Nós tamo junto Tamo junto Senhores, new, hein Sem novidade A gente foi abordar de fora da comunidade Ele tocou aqui pra dentro Ah, positivo Ele já sabe, né A gente deixou no apoio Pra você tentar aí na comunidade Excelente Excelente Olha os senhores Só repassando lá Ele falou que o cara levou O celular dele lá Tinha outros pertences junto também Passaram lá Uma armada lá e Qual o veículo que era mesmo? Era uma moto preta esportiva Com uns desenhos de fogo, assim Moto preta esportiva Isso Sem novidade Um dia azul e um dia preto Positivo Positivo, positivo É isso aí Mais uma vez Tamo de volta Representando Puro amor e fé A voz da tropa Sim Tem amor também Sim Mas tem revolta Na alma que anda Na terra vestida De fardo e bota Ha Você me coloca Em uma vala comum Eu era como você Mais uma pessoa comum Que se alistou Não